Olá meu irmão, olá minha irmã, sejam bem-vindos ao terceiro dia da novena Senhora Santana, padroeira de nosso diocese. Eu sou o seminarista Rafael, eu sou o seminarista Pedro e agora reunidos, rezemos o terceiro dia. Reunidos para mais um encontro fraterno de oração, sejam todos bem-vindos, caríssimos irmãos e irmãs. Ao rezar em forma de novena, fazemos memória de um antigo costume da igreja em nossas terras brasileiras. Entramos em comunhão com uma legião incontável de pessoas que alimentaram sua fé através desse piedoso exercício espiritual. A maioria de nós recebemos essa tradição dos nossos avós. Eles foram e são ainda hoje grandes propagadores da fé em nossas famílias. Peçamos à Senhora Santana, avó de Jesus, que interceda por nós. Que nós, vivendo este momento de oração, nos recordemos dos nossos avós e dos ensinamentos que deles recebemos, para encontrar na memória a força de continuar o caminho. Iniciemos nosso encontro de oração, invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus nosso Pai, aceitai as súplicas e orações que faremos por intercessão de Santana, nossa padroeira. Sabemos quanto ela mereceu de vós, por suas virtudes, sua vida de oração e sua humildade. Conservai-nos fiéis a vossa vontade. Dai-nos a mansidão que em tudo nos modere ao vosso Filho Jesus. Fazendo as nossas inspirações do vosso Santo Espírito, iluminai-nos com a luz da vossa palavra e fortalecei com o pão e carístico, para que sejamos alegres na esperança, pacientes na tribulação, perseverantes na oração. Isso nos pedimos por meio do vosso Filho Jesus, que convosco e o Espírito Santo vive reina por todos os séculos dos séculos. Amém. Senhora Santana, com vossa filha imaculada e vosso neto divino, vinde em meu socorro. Acolhemos a palavra de Deus, que está na segunda carta de São Paulo a Timóteo, no primeiro capítulo, versículo de 1 a 7. Paulo, apóstolo de Cristo, Jesus. Por vontade de Deus, segundo a promessa de vida que está em Cristo Jesus, ao amado Filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo de consciência limpa, tal como os antepassados, sempre que me lembram de você em minhas orações no antedio. Lembro-me de suas lágrimas e tenho muita vontade de revê-lo, para que minha alegria seja completa. Recordo a fé, sem fingimento, que há em você, a mesma que antes havia em sua avó Luíde, em sua mãe Eunice, e que agora existe em você também, tenho certeza. Por isso mesmo, eu lhe recordo, reacenda o dom de Deus, que está em você, pela imposição de minhas mãos, pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de força, amor e sobriedade. Sabemos que Santana e São Joaquim são os avós de Jesus. Seus nomes chegaram até nós pelo Evangelho Apócrifo de São Tomé. Olhando para a nossa realidade, podemos nos perguntar, quem são os avós de hoje? Qual o seu lugar e papel na família? O Papa Francisco, diversas vezes, falou a respeito do papel dos avós no mundo de hoje. Vejamos alguns textos onde o Papa se refere aos avós. Aos avós que receberam a bênção de ver os filhos dos filhos. Está confiada uma grande tarefa, transmitir a experiência da vida, a história de uma família, de uma comunidade e de um povo, partilhar com simplicidade uma sabedoria e a própria fé, que é a herança mais preciosa. Felizes aquelas famílias que têm os avós perto. O avô é pai duas vezes e a avó é mãe duas vezes. Nos países onde graçou cruelmente a perseguição religiosa, penso, por exemplo, na Albânia, onde estive no passado do livro, nesses países foram os avós que levaram as crianças para ser batizadas às escondidas. Foram os avós que lhes deram a fé, valentes. Foram valentes na perseguição e salvaram a fé naqueles países. Tem em mente aquele trecho do Evangelho de São Lucas, sobre Simeão e Ana. Dois avós, mas quanta capacidade de sonhar eles tinham. E narrando todo este sonho, a São José, Nossa Senhora e ao povo. E Ana falava, aqui e ali, dizendo, É Ele, é Ele, é Ele. E contava o sonho da sua vida. E isto é o que o Senhor nos pede hoje, para sermos avós. Para termos a vitalidade de dar aos jovens o que é o que é preciso. E o que é o que eles esperam de nós. Para não nos fecharmos, para darmos o nosso melhor. Eles contam com a nossa experiência, com os nossos sonhos positivos, para levar em frente a profecia e o trabalho. Peço ao Senhor que conceda esta graça a todos nós. Inclusive àqueles que ainda não se tornaram avós. Vejamos o presidente, os bispos do Brasil. É um jovenzinho, mas chegarás lá. A graça de sermos avós, a graça de sonharmos e transmitirmos este sonho aos nossos jovens. Eles precisam disso. Como cristãos e como cidadãos, somos chamados a imaginar com fantasia e sapiência os caminhos para enfrentar este desafio. Um povo que não guarda os avós e não os trata bem. É um povo que não tem futuro. Por que não tem futuro? Porque perde a memória e se separa das próprias raízes. Mas atenção, pois tens a responsabilidade de manter viva estas raízes em vós mesmos. Com a oração, a leitura do Evangelho, as obras de misericórdia. Assim, permanecemos como árvores vivas, que mesmo na delícia, não cessam de dar frutos. Uma das coisas mais belas da vida de família, da nossa vida humana de família, é acariciar uma criança e deixar-se acariciar por um avô e por uma avó. Obrigado. Elevemos nossas orações e preces ao Senhor, pela intercessão de sua avó, a senhora Santana, seu avô, São Joaquim. E a cada invocação responderemos, São Joaquim e Santana, rogai por nós. São Joaquim e Santana, rogai por nós, para que sejamos sempre fiéis aos ensinamentos que recebemos de nossos antepassados e mantenhamos viva a chama da fé que nos transmitiram, e rezemos, São Joaquim e Santana, rogai por nós. Pelos avós já falecidos, para que descansem na glória de Deus e contemplem sua face e rezemos, São Joaquim e Santana, rogai por nós. Por nossa igreja de Ocesana, para que fazendo memória dos que nos precederam, esteja aberta a novidade do reino e encontre com o renovado ardor, a criatividade e o caminho para o futuro, rezemos, São Joaquim e Santana, rogai por nós. Neste momento, coloquemos as nossas intenções pessoais a Deus. Rezemos, São Joaquim e Santana, rogai por nós. Ensinamos em nossas preces, implorando a vinda do reino de Deus Pai. Pai nosso que estarei nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ó bem-aventurada Senhora Santana, eis-nos aqui diante de vós, cheios da mais sincera veneração. Sois a criatura privilegiada e particularmente amada por vossas extraordinárias virtudes e santidade. Mereceste de Deus o insigne favor, de dar a luz do mundo, a tesoureira de todas as graças, a mulher bendita entre todas as mulheres, a mãe do velho encarnado, a Santíssima Virgem Maria. Por tão sublimes privilégios, dignai-vos, nós vos suplicamos. Ó loucíssima querida Santa, recebermos o número de vossos verdadeiros devotos, ao qual pertencemos e queremos pertencer. Cercai-nos com vossa eficaz proteção e ajudai-nos a imitar aquelas virtudes que tão generosamente praticaste-as. Obtendem-nos a graça de conhecer nossos pecados e ter deus o sincero arrependimento. Amar atentamente a Jesus e a Maria, cumprindo fielmente e com perseverança os nossos deveres de Estado. Assim seja. Amém. Que Deus Todo-Poderoso, que quis salvar a todos em Jesus Cristo, o conceda pela intercessão da Senhora Santana, Mãe da Mãe de Deus, a sua bênção e por sua proteção nos conduz à vida eterna. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, continuamos unidos na oração, e amanhã rezemos juntos o quarto dia da nossa novena. Amém.